Só Deus sabe quanto sofre o nordestino Vê seu sonho de menino se acabando pelo ar Ele sofre quando tem que ir embora A família toda chora, mas não pode mais ficar Entra no ônibus de coração partido Sabe que vai ser sofrido o mundo da desilusão Ele reza e pede pra Nossa Senhora Pra guiar sua sorte agora Entregue a vida em suas mãos Eu sei que vou, vou pra São Paulo Mas vou deixar a minha fonte de alegria Deus, por favor, me dê trabalho E a esperança de poder voltar um dia Ele chega na cidade grande e vê O quanto é duro pra vencer Começa logo a lembrar Lembra da mãe E do pai que lá deixou Feliz aquele que arranja um bom emprego E sobra um pouco de dinheiro Para o norte ele voltar Triste do outro Triste do outro Que a vida é só sofrimento Ele tenta, tenta, tenta Mas não pode mais voltar Eu sei que tô Tô em São Paulo Mas vim pra cá Eu só te peço A esperança De poder voltar um dia Tô em São Paulo Mas vim pra cá Obrigado Sei que é um bom estado E muita gente se dá bem Agora Tô trabalhando E vou ficando por aqui Mas não troco meu Piauí E na terra de ninguém Vai Alô mamãe Alô papai Aqui vou bem Dê lembranças Pra meu bem E pra quem perguntar por mim Vou enviando Uma caixinha com presente Vai pelo seu Zé Vicente Da empresa Itapé Mirim Tô com saudade Tô com saudade Com vontade de ir embora Mas não posso E agora Hoje tenho que trabalhar No mês de julho No mês de julho Eu de férias Vou sair Me aguarde Por aqui Porque vou lhe visitar Simplicemente Levanta as duas vozes Eu sei que tô Tô aonde? Vou pra São Paulo Mas lá deixei A minha fonte A minha fonte Deus Deus Só te peço Só te peço A liberdade A liberdade De poder Voltar Voltar Eu sei que tô Tô em São Paulo Tô em São Paulo Mas lá deixei A minha fonte De alegria Deus Deus por favor Eu só te peço A liberdade De poder Voltar Um dia Eu já voltei Eu já voltei Eu já cheguei Obrigado.